Fala povo! Beleza? Estamos aqui para mais uma aula. Hoje falando de volumetria, que é a última aula da parte de soluções, propriamente dito, né? Antes de chegar na parte de propriedades coligativas, que na verdade é a última parte do módulo, tá? Bom, aqui eu vou falar de volumetria, que é uma técnica muito usada em laboratórios, em análises dos mais diversos tipos, para poder determinar uma concentração desconhecida, geralmente, tá? Então, o que eu fiz para explicar isso? Eu fiz um fluxograma bonitinho, que mostra como é que eu faço para analisar por volumetria, tá? E aí, o detalhe é que eu posso analisar por volumetria, tanto amostras sólidas, quanto amostras líquidas, como a gente pode ver por aqui. Então, olha só que interessante. Eu tenho uma amostra desconhecida, tá? Porque eu não conheço a concentração dela. Pode ser um líquido, pode ser um pedaço, por exemplo, eu já fiz no laboratório já, é cálculo da concentração de cobre naquelas esponjas de cobre. E é sólido? Então, não importa se é líquido ou sólido. O que importa é que eu vou fazer uma trilha de análise, que é o seguinte. Primeiro, se for sólido, eu vou pesar esse material. Eu sei qual que é a massa total que está contida ali. Se for líquido, eu vou solubilizar em água, tá? Eu já servo o volume do líquido, eu boto em água no volume coincido, para poder fazer uma solução. O sólido, depois que eu pesar, eu posso solubilizar em água ou em outro solvente. Por exemplo, no caso que eu falei do cobre, ele não solubiliza em água, tem que solubilizar em ácido sulfúrico concentrado. E depois, sim, solubilizar em água. Mas, enfim, tem que deixar ele solúvel de alguma maneira, tá? Para sólido, deixar solúvel de alguma maneira, chama a abertura de amostra. É um processo bem mais complexo, que não vem ao caso aqui. E se cair no Enem, vai cair como uma contextualização de um certo problema. Não em si, cobrando isso, tá? E aí, ele fala aqui o seguinte. Depois eu vou pegar uma parte, uma quantidade, uma alíquota conhecida desse material, solvida em água, e botar um indicador químico. E aqui, pessoal, você pensa assim, ah, então tem que ser ácido e base esse material? Não. Indicadores têm indicadores de todos os tipos. Tem indicador ácido base, tem indicador de complexometria, tem indicador de titulação potenciométrica, voltometria. Então, tem vários tipos. Depende. Eu posso formar uma mudança de cor simples, por causa de pH. Posso formar um precipitado, que é a gravimetria. Posso formar um complexo colorido, que é a complexometria. E aí, depende. Mas tem que ter um indicadorzinho para mostrar para mim que a reação está acontecendo de alguma maneira, tá? Depois disso, eu vou adicionar gradativamente um padrão. Esse padrão é o titulante que a gente fala, pessoal. É quem vai reagir e quem eu conheço na história, tá? O titulado, que é esse material, por enquanto é o problema. E esse cara aqui de baixo é quem eu conheço realmente. Eu vou gastar um volume dele. Geralmente, ele é uma solução, tá? Eu vou gastar um volume dele, que vai ser consumido. E como eu sei quem esse cara é e qual a quantidade que esse cara tem, eu consigo, no final, fechar a conta com um cálculo estequiométrico, que aí, sim, permite conhecer qual a concentração da amostra inicial. Bom, acho que ficou claro. Esse fluxograma ajudou bastante a entender no geral. Vamos ver o aparelho que isso funciona, né? Na verdade, pessoal, existem vários jeitos de fazer isso. Até usando uma aparelhagem mais tecnológica, vamos dizer assim. Mas a titulação elementar básica, né? Ela é feita de maneira muito simples. Eu uso essa aparelhagem, esse equipamento que está aqui, bonitinho, desenhado. O que é isso? Esse troço aqui, vertical, é um suporte, tá? Tem uma, tipo, uma mesinha com um cabo, assim. Esse cabo tem uma garra presa nele. E essa garra segura uma bureta. Que é esse equipamento aqui, que é um equipamento calibrado, né? Com níveis de volume definidos. Geralmente, ele é calibrado em ML. E ele tem uma torneirinha no final aqui. Então, eu consigo, zerando ele, zerando o volume, saber quanto que vai gastar aos poucos aqui. Tem um zero de escala aqui. À medida que vai descer no líquido, eu vou marcando a quantidade que vai ser consumida. Na bureta, geralmente, eu boto o titulante. Isso não é uma regra, tá? Mas isso geralmente acontece. Eu boto o titulante. É aquele cara que eu conheço precisamente. Eu tenho a concentração conhecida. E o volume que vai gastar conhecido. Já aqui embaixo, no Erlenmeyer, e eu uso Erlenmeyer só porque é mais fácil misturar e agitar, sem perder o líquido. Eu tenho o titulado, que é a solução problema. Que geralmente eu não conheço a concentração dela, mas sei o volume que eu estou usando, obviamente. Com isso, eu tenho uma reação totalmente controlada. Nesse controle, eu sei o quê? Que no final das contas, o número de mol de titulante tem que ser igual ao número de mol de titulado para que a reação aconteça de maneira perfeita, de maneira estequiométrica. Como eu sei a concentração e o volume de ambos, eu posso escrever isso como concentração de 1 vezes o volume de 1 é igual à concentração do outro vezes o volume do outro. Ah, mas e se não for líquido e não tiver concentração e volume, né? Simples. O número de mol também pode ser usado como massa, né? Então, eu posso usar, por exemplo, a concentração e o volume do titulante e a massa e o volume, a massa, perdão, e a massa molar do titulado, se for, por exemplo, algo sólido, que eu dissolvi. Então, tem vários jeitos de fazer. Então, na verdade, se eu reparar para pensar, é a mesma lógica matemática que eu usei quando eu mostrei para vocês de iluição. Que o número de mols não se perde. Eu sei que aqui eu igualo o número de mols de um cara ao de outro, porque a reação, para acontecer totalmente, tem que ser uma reação estequiométrica. Beleza? Bom, falar disso assim é muito bacana, só que é bom dar exemplo. Então, eu peguei um exemplo bonitinho aqui, bem simples. A titulação de H2SO4 no volume de 50 ml com solução padrão de NOH consumiu 50 ml desta, dessa última, né? Qual a concentração molar da solução de H2SO4? Então, pessoal, quando tem um caso desse, a primeira coisa que a gente tem que fazer é escrever a reação que vai acontecer. Então, tem lá o H2SO4, que é o titulado, né? Ele vai ser titulado com NaOH acoso titulante. Essa reação vai entrar em equilíbrio e vai provocar para mim. Aqui, para você não confundir, não precisa nem botar setinha de equilíbrio, embora exista equilíbrio, tá? Que vai formar Na2SO4. Eu sei disso porque o sódio inox mais 1 e o sulfato é menos 2, mais água. Tá? Pô, bacana isso aqui. O que eu faço agora, mestre? Bom, tem que balancear. No balanceamento, eu vou ver uma coisa interessante aqui, ó. Eu gasto 2 sódios, 32 sódios aqui, bonitinhos. 4 hidrogênios, eu vou ter que ter 4 hidrogênios. E o resto, finalmente, está certinho. Aí, beleza. Então, a proporção aqui é um pouco diferente. É isso que eu quero mostrar para vocês. Por quê? Você concorda comigo que o que vai acontecer é que eu tenho que ter, como eu falei antes, o número de mols do titulante ou do titulado igual ao número de mols do titulante. Beleza. Pô, fantástico, mestre. O que eu faço agora com isso? A grande questão é que o número de mols de aço fúrico, ele, na verdade, tem a ver com o número de mols de H⁺ aqui. Ih, rapaz, como é que funciona isso, hein? Uai, é o seguinte. Cada aço fúrico não libera 2H⁺ para mim? Concordo? Então, o número de mols de aço fúrico é igual a duas vezes o número de mols de H⁺. Natural, né? Porque esse carinha aqui, ó. Deixa eu escrever do lado para vocês poderem entender. Esse carinha libera 2H⁺ mais SO⁴ menos 2. E na reação de ácido básico, o que interessa para mim é o H⁺ e o H⁻. Então, eu posso escrever assim, que o número de mols de H₂ e SO⁴ vai ser igual a duas vezes o número de mols de H⁺. Está tudo certo, né? E o número de mols de NaOH é o seguinte. O NaOH, cada NaOH libera 1Na⁺ mais 1OH⁻. Então, o número de mols de NaOH, na verdade, corresponde ao número de mols de OH⁻. Pô, beleza. Então, o que eu fiz agora? Cheguei naquilo que realmente me interessa na reação ácido-base, que é o H⁺ e o H⁻. E eu vejo que a proporção deles aqui é de 2H⁺ para 1H⁻. Então, existe um jeito bacana de fazer. Eu não reparei que a proporção aqui, sem fazer raciocínio todo, está direto, que a proporção é de um ácido sulfúrico para 2NaOH, basta que eu troque os coeficientes. Então, o 2NaOH vai para o ácido sulfúrico, a ele aqui, e o 1 do H₂ e SO⁴ vem para o OH⁻. Pronto. Agora é só continuar a conta. Esse é um jeito que serve para qualquer titulação ácido-base. Então, eu vou ter assim, duas vezes a concentração de ácido vezes o volume de ácido é igual a concentração de base vezes o volume de base. Pô, beleza mesmo. O que eu faço agora, então? Vamos ver. Eu sei que a concentração de ácido é a minha incógnita, eu não sei ela. Bom, então eu vou passar esses caras para lá dividindo. A concentração de base, eu sei, é 1 mol por litro. O volume consumido de base é de 50 ml. Eu posso usar 50 ml em uma boa aqui, sabe por quê? porque aqui embaixo eu sei que vai ser duas vezes o volume de ácido que está em ml também. Quando é que eu sei que eu posso usar a unidade sem problema? Quando eu vou poder cortar ela e vai embora. ou seja, nessa brincadeirinha aqui a concentração de H mais final vai ser ficou feio esse H, né? Nossa, ficou pior ainda. Vai ser no manganês, né? Espera aí. A concentração de H mais final vai ser 1 vezes 50 que vai dar 50. Ah, 50 é só forte com 50, desculpa, nem vi. 1 sobre 2 que vai dar meio. 1 sobre 2 ou seja, pessoal, a concentração aqui de H mais vai ser de meio mol por litro. Com essa brincadeira, então, ficou tudo esquematizado. Faz sentido porque se eu gastei 50 ml e eu libero cada H mais libera 2 cada H só 4 libera 2 H mais realmente fez sentido essa brincadeira aqui agora. Então, eu consigo dessa maneira determinar a concentração da solução que eu desconheço. E aí, fica tudo certo. Mas lembra essa dica que eu te dei. Quando eu tiver aqui os coeficientes estequiométricos, basta que você troque na hora do cálculo. Tá? Então, essa concentração aqui é a concentração de ácido sulfúrico nesse material. Beleza? Com isso, então, a gente fecha a titulação, pessoal. tem em uma das listas nossas de soluções da parte final muito disso. Você vai ver que a titulação, na verdade, é uma mistura de soluções com reação que a gente já viu na última aula, só que controlada. Sempre em proporções tecométricas. Facilita muito a minha vida. Até a próxima aula, então, pessoal. Valeu e grande abraço. tchau, tchau. Tchau.